Olá pessoal, bem-vindo a mais um vídeo. Hoje eu gostaria de mostrar o meu trabalho que foi apresentado na FENASAN, no 33º encontro técnico da ISABESP. Então o título é Mapeamento de Regiões Inundáveis por Meio de Geoprocessamento, um exemplo na Sabesp Oeste. Os autores sou eu, Bruno Toniolo, os co-autores Darlan Silva, Felipe Falseta e Roberto Lourenço. Sou encarregado na Sabesp e doutorado pela Unesp Sorocaba. Então a gente sabe que as enchentes e erosões estão inseridas no meio urbano e são resultantes do efeito antrópico, como por exemplo ocupações irregulares, e falta de planejamento territorial. Nessas áreas as enchentes vão dificultar a mobilidade do morador, pondo em risco a sua integridade física. Então a figura 1 mostra a diferença entre enchente e inundação. Enchente é quando o rio atinge o nível máximo do seu leito, mas ele não transborda. Inundação é quando o rio transborda e ele vai abarcar toda a sua área de várzea. Então geralmente a gente fala da forma errada. Quando a gente fala enchente, na verdade o termo correto é inundação. E alagamento é quando você tem algum problema de drenagem, como boca de lobo entupida, que vai fazer com que a água fique parada e não conseguisse coar corretamente. Então o objetivo desse trabalho foi mapear com o geoprocessamento os locais com riscos de enchente nos municípios da zona oeste de São Paulo, que são operados pela Sabesp. Então aqui na figura 2 nós temos esses 11 municípios, seria São Paulo, Osasco, Santana, de Parnaíba, Cotia, Pirapora, etc. E aí nessa metodologia foi usada a ferramenta Analytic Hierarchy Process, ou ferramenta de análise hierárquica de processo, baseando-se em cinco variáveis, que seria a altitude, tirada do MDE, declividade, pedologia, que tem a ver com a erudibilidade do solo, relacionada à erosão do solo, uso e ocupação do solo, que foi peito pela imagem aérea, e a textura do solo, que seria a granulometria. As variáveis receberam nota de 1 a 10, conforme a sua severidade das classes, e foram especializadas no software QGIS. O HP é baseado em matriz de decisão, comparando quanto uma variável é mais importante com a outra, sendo 1 a mesma relevância e 9 a extrema relevância. E também o mapa gerado foi comparado com o mapa de sociabilidade e realização do IPT de 2014. Então aqui nós temos os resultados. A primeira imagem à esquerda seria o mapa de y-metria, de altitude, o segundo aqui é declividade, então a gente tem aqui plano, suave, fortemente do lado, escarpado, e do lado esquerdo seria a pedologia, que seria basicamente dois tipos de solos na MO, que seria a de solo vermelho e amarelo, em laranja, e cambissola áplica, que é o azul. Outra variável do lado esquerdo seria o uso do solo, dividido em cinco etapas, urbano, que é roxo, solo exposto, que seria o amarelo, ideografia, espelho d'água, que seria o azul, vegetação arbórea, que seria florestas ou mata, verde escuro, vegetação arbustiva, que seria pastagem, verde claro. Do lado esquerdo, do lado direito, nós temos o que seria a textura, que tem a ver com o seguinte, que tem a ver com o tipo do solo. Então você vai ter ali argilo sílico arenoso, argilo ciltoso e etc. Como resultado, como eu falei, a matriz de decisão, a gente vai falar o seguinte, essa matriz fala o seguinte, por exemplo, comparando a textura com ela mesmo, quanto ela tem de importância? Como é igual, é 1, então a gente pode ver que sempre na diagonal vai ser 1, que vai coincidir a mesma variável. Agora, por exemplo, se eu comparar a textura com a pedologia, eu estou querendo dizer que a pedologia é duas vezes mais importante que a textura. Se eu pegar a declividade em relação à textura, eu estou dizendo que a declividade tem um peso sete vezes maior do que a textura. Se for no inverso, na linha, eu estou falando aqui, 1 barra 7, então quer dizer que a textura é sete vezes menor que a declividade, seria o inverso. E aí, quando você faz o cálculo, você vai ter os pesos. Então, nesse trabalho, ficou da seguinte forma, a textura 4,88%, a pedologia 8,17%, em terceiro lugar, uso do solo, com quase 15%, a altitude 26,67%, e a variável com maior peso, a declividade com 45%, seria uma média ponderada. Então, como resultados, a MO possui um histórico de eventos de inundação, devido a ocupações habitacionais irregulares, poluição de corpos hídricos, entupimento de dispositivos de drenagem, e a impermeabilização e verticalização do solo. Um exemplo emblemático da MO com problema de inundação é o bairro do Rochidale, situado em Osasco, que tem um meandro de baixa vazão do rio Tietê, que a gente chama de braço morto. E aqui nós temos como resultado o mapa. Ele foi classificado em cinco categorias. Verde escuro, risco baixíssimo. Verde claro, baixo. Amarelo, irregular. Laranja, risco alto. E vermelho, risco altíssimo. Aqui nós temos alguns rios categorizados. Então, nós temos, por exemplo, aqui o córrego Pirajussara, que é considerado um risco alto de inundação. Aqui nós temos um pedaço do rio Tietê, também considerado como risco alto. Aqui nós temos o rio Cotia, que seria considerado como risco baixo. E aqui nós temos o córrego Itapevi-Mirim, que seria considerado de risco também regular. Aqui tem uma tabela falando a porcentagem das classes, das zonas de risco. Então, a gente pode ver que a classe predominante de risco é regular, com 52% em relação à área. Em segundo lugar, nós temos alto, com 17%. Em terceiro lugar, baixo, com 16%. Quarto lugar, altíssimo, com quase 14%. E quase desprezível, baixíssimo, com 0,23%. Entre parênteses, nós temos as notas, que variam de 1 a 10. Então, tem um intervalo de cada zona de risco. Então, a gente percebe que as áreas de risco alto e altíssimo a enchente estão situadas no município de Barueri, Carapicuí, Bozasco e São Paulo, especialmente ao longo das margens do Rio de Tietê. As áreas de risco entre baixíssimo e regular estão distantes dos rios, e apresentam declividade abaixo de 8%. As áreas de risco moderado, que estão longe de custos d'água, geralmente apresentam declividade acentuada. O risco médio da MO e inundação é de 6,53, com desvio padrão de 1,1, que seria regular. Verifica-se que este mapeamento é mais útil ao planejamento de medidas mitigadoras não estruturais, como se fossem estudos e projetos, do que medidas estruturais que seriam as obras, como canalizações, edificações, etc. Aqui nós temos a comparação do rio, do mapeamento desse trabalho feito com o lado direito do mapeamento do IPT. Então você pode ver que no IPT só tem aqui algumas regiões espacializadas, não foi um mapa inteiro. Por quê? Porque aqui foram feitas constatações de vistorias em campo. Então eles criaram uma metodologia e validaram com vistorias em campo com casos de inundações. Mas a gente pode ver que existe uma certa similaridade, como por exemplo, se você verificar aqui, ao longo do rio Tietê, nas margens do rio Tietê, você vai ter uma sustentabilidade alta. É a mesma coisa que ocorre aqui, por exemplo, neste trabalho. E a conclusão. Os resultados se mostraram satisfatórios e objetivos propostos. A metodologia complementa as visitas de campo, especialmente em locais de difícil acesso ou insalubres, perigosos. Esse mapeamento serve como subsídio na tomada de decisões sobre o ordenamento territorial, gestão pública e medidas de controle. E por fim, recomenda-se esse método como orientador para analistas de saneamento, como instrumento de parceria junto às prefeituras. E por fim, aqui as referências. E gostaria de agradecer aí todo o pessoal da Sabesp e também do evento que nos deram a oportunidade para fazer esse trabalho. Até a próxima e até ano que vem. Obrigado. Oi pessoal, só fazendo aqui duas correções, essa área de estudo aqui é chamada de, pela Sabesp, é chamada de Unidade de Negócio Oeste, que nós chamamos de MO, Metropolitano Oeste. Tem uma para cada ponto cardeal. MO, ML, MN, MC e MS. E aqui, quando eu me referi aos rios inundáveis, na verdade esse rio aqui eu falei como Itapevi Mirim, mas na verdade ele é o córrego Barueri-Mirim. Ok? Então é isso. Obrigado.